Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, dezenove horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 15 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Micro e pequenos empresários vão ter orientação de quem entende na hora de pegar um empréstimo. Oito bilhões de reais estão disponíveis em crédito para essas empresas. Thaísa Dias. Trezentos e dez bancários aposentados foram selecionados para trabalhar como consultores de crédito na parceria entre o Sebrae e o Banco do Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Presidente Michel Temer reforça a necessidade da reforma da Previdência. Por isso que nós apresentamos também um caminho para salvar a Previdência, do colapso, para salvar os benefícios aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Governo libera 55 milhões para a obra emergencial de abastecimento de água no Distrito Federal. E vamos falar como as escolas vão participar da vacinação de adolescentes contra a meningite e o HPV. Gabriela Noronha. Uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação vai incentivar as escolas de todo o país a vacinarem os alunos. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet basta acessar www.voz.gov.br Quando você precisa de dinheiro ou quer comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem ou realizar um sonho de consumo, mas não pode pagar à vista, o mercado oferece várias opções de crédito. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, consórcio. Você sabe qual a diferença entre eles? Pois é, muita gente tem essa dúvida. E nessas horas, uma ajuda de quem tem conhecimento é uma mão na roda, não é mesmo, Ayrton? Ah, sem dúvida, Glaucia. E se nós temos dúvidas, imaginem quem tem uma pequena empresa e também precisa saber como pegar dinheiro para crescer. É por isso que o Sebrae e o Banco do Brasil vão ajudar com uma ideia simples, usar a experiência dos mais velhos. Bancários, aposentados com mais de 60 anos, vão atuar como consultores de crédito. São os senhores orientadores. A parceria prevê a liberação de mais de 8 bilhões e 200 milhões em lias de crédito. E os aposentados vão orientar os empreendedores em como ter acesso a este dinheiro. Depois de 28 anos de dedicação ao Banco do Brasil, Leda Maria Fonseca se aposentou em 2004 para cuidar da família. Mas nunca conseguiu ficar muito tempo sem trabalhar. Agora, integra o time que vai auxiliar donos de micro e pequenas empresas a usar o crédito da melhor maneira possível. Eu gostava do que eu fazia, principalmente porque a gente via as empresas crescendo com o que a gente fazia. Agora, quando fui selecionada, eu fiquei super feliz. Achei que isso dá uma injeção de ânimo na gente, né? 310 bancários aposentados foram selecionados para trabalhar como consultores de crédito na parceria entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. É o programa Senhor Orientador, que faz parte do empreender mais simples, menos burocracia, mais crédito. Segundo o diretor-presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, a ideia é aproveitar a experiência dos mais velhos para melhorar o atendimento às micro e pequenas empresas do país. É um desafio da incorporação de uma experiência vivida. E essa experiência vivida vale muito para o país, principalmente nesta explosão tecnológica que nós estamos vivendo, onde os jovens sobre os mais velhos dão de 10 em matéria de tecnologia. Mas falta a eles a visão estratégica que só a idade pode trazer. Cada profissional deve atender cerca de 10 empresas por mês até o fim de 2018. Para o presidente Michel Temer, o apoio às micro e pequenas empresas é importante para o crescimento do país. Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Em verdade, são os grandes campeões nacionais do emprego, porque eles respondem por mais de 50% dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Rodrigo Vidal é empresário de tecnologia em Brasília e teve um projeto aprovado pelo Banco do Brasil pelo programa Empreender Mais Simples. Segundo ele, o crédito com orientação traz expectativa de sucesso. Principalmente na área financeira, quando você pega uma pessoa com experiência, elas normalmente já passaram por situações onde, vamos dizer assim, já sofreram. E com isso você não precisa sofrer de novo, né? Acho que a experiência é fundamental para você construir o futuro. A estimativa do SEBRAE é que 36 mil micro e pequenos empresários recebam consultoria só este ano. Reportagem, Thaisa Dias. E durante o evento do SEBRAE, o presidente Michel Temer voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência para garantir o pagamento das aposentadorias para as futuras gerações. A gente recebe aqui no estúdio o jornalista Eduardo Biadini, que tem mais informações. Boa noite, Eduardo. O que o presidente disse? Boa noite, Glaucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Temer afirmou que a reforma é um caminho para salvar as contas da Previdência do colapso. A seguridade social, da qual a Previdência faz parte, vem apresentando gastos maiores do que a arrecadação dos últimos anos. Somado a isso, o fato de que a população brasileira está envelhecendo e com menos jovens nascendo, o cenário para o futuro das aposentadorias e pensões é preocupante, caso nada seja feito agora. Temer voltou a explicar. A reforma não retira direitos de ninguém. Isso, meus amigos, parece uma coisa... Será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai tirar direitos de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho, não vai perder nada do que tem. Mas é prevenir o Brasil do futuro. Temer citou o exemplo de estados que estão pedindo ajuda do governo federal por não conseguir pagar o funcionalismo em dia, nem fazer investimentos em áreas prioritárias. É o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Hoje, esses governos gastam mais com as aposentadorias do que arrecadam com os funcionários da ativa. Segundo Temer, a reforma proposta pelo governo torna a Previdência sustentável a longo prazo, evitando situações nas quais passam estados brasileiros e outros países. Nós não queremos que o Brasil tenha que fazer o que fez Portugal, ou seja, cortar salários dos ativa e dos aposentados, ao mesmo tempo que elevava a idade mínima para 66 anos, por exemplo, eliminando o 10º salário. Nós não queremos chegar a esse ponto. Ou fazemos uma reformulação da Previdência. Agora, é claro, poderá haver uma ou outra adaptação. O Congresso é que está cuidando disso. Mas não podemos fazer uma coisa modestíssima agora, para daqui a 4, 5 anos, temos que fazer, como Portugal, Espanha, Grécia. A reforma da Previdência é apenas uma das ações que o governo vem tomando para que as contas públicas fiquem em equilíbrio. Isto é, se gaste apenas o que arrecada. Eduardo, o presidente falou sobre essas outras ações e os resultados para a economia do país? Falou sim, Ayrton. São medidas como a que coloca um teto nos gastos públicos, que só podem crescer baseados na inflação do ano anterior, e o incentivo ao consumo, com a liberação do saque de contas inativas do FGTS. Temer lembrou que as ações que o governo vem tomando depois da maior recessão da história do país já geraram a queda da inflação e da taxa de juros selic, usada como base para empréstimos e financiamentos. Segundo Temer, essa injeção na economia vai trazer reflexo na criação de empregos. A partir do segundo semestre, quem sabe último trimestre do ano, começa a reduzir sensivelmente o desemprego. Já vem dando notícias nessa direção. Quando eu leio que no mês de janeiro, abriram-se 17 mil postos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 7, 8 mil postos já contratados. Isso significa aquilo que nós todos aguardamos, que num dado momento não fiquemos apenas em mil, mas em milhões. Porque o objetivo, tendo em vista os 12, 13 milhões de desempregados, é reduzir sensivelmente esse índice ao longo do tempo. E o equilíbrio nas contas públicas foi defendido por outro representante do governo, não é mesmo, Eduardo? Sim, Glaucia. Esse foi o tom da conversa que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve com os secretários de Fazenda dos Estados, hoje aqui em Brasília. Gastar apenas o que arrecada é uma das formas para o país voltar a crescer. E para isso, o Brasil precisa fazer as reformas necessárias. Uma delas, a da Previdência. O que vai resolver o problema, de fato, de todos, estados, municípios, cidadãos, empresas, é a recuperação econômica. O Brasil voltar a crescer, criar emprego, e isso vai gerar não só aumento de arrecadação de estado, aumento de arrecadação de município, também aumento da arrecadação federal, e a melhora do padrão de vida para todos. Para isso, é fundamental o ajuste fiscal federal. Portanto, o que nós não podemos é sacrificar o ajuste fiscal federal, porque ele é fundamental para a economia voltar a crescer. E agora há pouco, a agência de classificação de risco Moods subiu a nota do Brasil de negativa para estável. Para a agência, o fim da queda do PIB, a diminuição dos juros e da inflação, que está perto da meta do governo, mostra um cenário mais positivo para a economia do país. Para você, aí de casa, entender melhor o que isso significa, essas avaliações são usadas pelo mercado financeiro para saber se um país é um bom pagador dos títulos da dívida pública, isto é, um local onde é favorável para receber investimentos estrangeiros. Em nota, o presidente Michel Temer manifestou satisfação com o reconhecimento pela agência dos esforços do governo para recuperar a credibilidade da economia, reduzir a inflação e retomar o crescimento. Glaucia? Obrigado, Eduardo Biagini, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. As escolas vão ter uma maior participação na vacinação de adolescentes contra meningite C e o vírus HPV. Para ampliar a cobertura da imunização em meninos e meninas, a vacinação pode acontecer também nas salas de aula. A campanha para chamar a atenção da garotada sobre a importância da vacina já começou. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? Com uma campanha voltada para os adolescentes, o governo quer ampliar a vacinação contra o HPV, causador de doenças como o câncer de colo de útero e a meningite C. A meta é atingir adolescentes entre 9 e 14 anos. As vacinas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, mas de acordo com o governo, a cobertura vacinal está abaixo das expectativas. Para reforçar esse objetivo, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação vai incentivar as escolas de todo o país a vacinarem os alunos. Cada estado vai avaliar as condições para aplicar as vacinas nas escolas, mas o governo estuda exigir dos estudantes a carteira de vacinação atualizada no momento da matrícula, como explica o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva. Vamos evitar que a criança não seja vacinada por falta de informação, por exemplo, que ela tenha acesso à vacina disponibilizada pela saúde e com a informação devida. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, não faltam recursos e nem vacinas para garantir o Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde investe 4 bilhões por ano só no Programa de Imunização. São 300 milhões de unidades de vacina por ano disponíveis para a população e agora, com o acesso à escola, isso facilitará muito a imunização da população para essas doenças que estão no nosso calendário. E o Ministério da Saúde vai fornecer materiais sobre HPV e meningite-se às escolas para conscientizar sobre a importância da vacinação. Reportagem, Gabriela Noronha. Beber menos refrigerante e suco industrializado. E aumentar o consumo de frutas e verduras. Essas são as metas que o Brasil assumiu para controlar o crescimento da obesidade entre os brasileiros. E para seguir essas orientações, o Ministério da Saúde faz o alerta. Mais da metade da população está acima do peso. Até 2019, o governo brasileiro pretende deter o crescimento da obesidade na população adulta com políticas de saúde e segurança alimentar e nutricional. A ideia é reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% e ampliar no mínimo 17% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressaltou a importância dessas metas. Nós temos várias novas ações que serão implementadas pelo Ministério. Aplicativos que vão induzir as pessoas a controlar a qualidade da sua alimentação, que vão induzir as pessoas a fazer a necessária atividade física diária. Vamos ter a orientação acerdada nas escolas, que vai permitir que as crianças sejam orientadas nessa questão da alimentação, do exercício físico. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros está acima do peso. O advogado Luciano Monti percebeu isso no final da adolescência. Com 98 quilos e já com problemas de saúde, resolveu mudar seus hábitos. Hoje, 26 quilos a menos, ele conta como enfrentou a obesidade. Foi um processo de reeducação mesmo alimentar, não foi utilizado nenhum remédio, nenhuma cirurgia. Ainda tenho acompanhamento hoje com um nutricionista. Continuo seguindo um cardápio, não deixo de comer as coisas que eu gosto, como, por exemplo, frutas, carne, carboidratos que eles consideram os carboidratos bons, que eles falam, e comer de hora em hora certa. Histórias como a de Luciano inspiraram um grupo de auditores dos Correios. Eles criaram um bolão diferente para incentivar a saúde e os bons hábitos da alimentação saudável. Rosilene Reis participa do grupo e conta as melhoras que observa depois de 40 dias de atividade. A minha pressão, ela estabilizou, mesmo com o remédio, ela alterava. Estou sentindo mais motivada a permanecer com a minha dieta. O Ministério da Saúde também incentiva a prática de atividades físicas por meio do programa Academia da Saúde em mais de 1.700 municípios em todo o Brasil. Reportagem, Warby Calil. 19 horas, 15 minutos em Brasília. Hoje é o Dia do Consumidor. E daqui a pouco a gente dá dicas de como você pode ter certeza da quantidade e da qualidade do combustível na hora de abastecer. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com representantes dos poderes legislativo e judiciário para discutir a reforma política. Temer recebeu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e os presidentes da Câmara do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. O encontro discutiu a necessidade da reforma política e eleitoral. Ao final da reunião, foi divulgada a nota assinada pelas autoridades em que reconhecem a necessidade e a urgência de reforma do sistema político eleitoral brasileiro. Quatro objetivos foram apontados para melhorar a representação política nacional. Buscar a racionalização do sistema político, redução dos custos das campanhas políticas, fortalecimento institucional das legendas e maior transparência e simplificação das regras eleitorais. A nota informa ainda que o encontro foi de iniciativa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, mas que cabe ao Congresso Nacional analisar a questão. Mara Kenupi, para a Voz do Brasil. A capital do país passa por um momento delicado em relação à água. Tem chovido muito menos que os outros anos e isso fez com que o Distrito Federal entrasse em situação de emergência. As medidas de captação de água tradicionais já não dão conta de atender a população e o governo local apresentou um plano de emergência. Uma das ações é captar a água do lago Paranoá, que envolve Brasília. O governo federal vai investir 55 milhões de reais na obra. Com o racionamento de água em vigor desde janeiro no Distrito Federal, a empresária Érica Coelho da Silva teve de aprender a se virar para atender os clientes no salão de beleza que tem em Taguatinga, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Na falta de água na torneira, o jeito é improvisar. Quando a cliente já é uma cliente do salão, fidelizada, a gente pede para ela vir com o cabelo já molhado, já lavado de casa, né? Quando é uma cliente que chega, eu normalmente armazeno um pouco de água, normalmente é no balde mesmo. Há dois anos, o Distrito Federal tem chuvas abaixo da média e, por conta disso, passa pela maior crise hídrica da história. Para amenizar o problema, o Ministério da Integração Nacional liberou 55 milhões e meio de reais para a construção de um sistema provisório de captação de água do lago Paranoá. Segundo o ministro Hélder Barbário, a medida vai evitar o colapso e levar tranquilidade à população. Além de evitar o racionamento do hoje, nós estamos investindo para que evitemos o colapso do amanhã. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, afirma que a ação é uma das medidas para evitar que o racionamento se agrave. Ele garante que a retirada de água do Paranoá não vai prejudicar o lago, que é um cartão postal da cidade. E já amanhã sairá publicado no Diário Oficial do Distrito Federal a licitação por pregão eletrônico para a contratação dessa captação emergencial, porque temos muita pressa. No discurso durante a cerimônia de liberação dos recursos, o presidente Michel Temer afirmou que as ações de água e saneamento são prioridades do governo federal. O saneamento também é uma área prioritária do nosso programa de parceria de investimentos. Temos variados projetos para distribuição de água, que estão com o cronograma em dia. Aliás, todo o PPI tem seu programa em dia. Com o investimento do governo federal, será possível captar 700 litros de água por segundo e garantir o abastecimento a 1 milhão e 800 mil pessoas. A obra deve ficar pronta em até seis meses. Reportagem Luana Karen. 19 horas 20 minutos em Brasília. A gente está sempre trazendo para você, nosso ouvinte, matérias sobre os direitos do consumidor. E hoje não vai ser diferente. No dia do consumidor, nós vamos falar de combustível. Muita gente não sabe, mas os consumidores têm o direito de pedir aos postos um teste para fiscalizar a qualidade do combustível e também se a quantidade abastecida está correta. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, fez uma ação hoje para deixar os motoristas bem informados. Como saber se um combustível é de qualidade? E a quantidade de combustível que você paga é a mesma que é colocada no tanque do seu carro? A única técnica que eu uso é ir sempre no mesmo posto, para diminuir o risco de pegar alguma gasolina aí adulterada. Eu dou uma olhada para ele ver que eu estou atenta, mas não dá para saber se está certo ou se está errado. E para tirar essas dúvidas, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, foi para os postos de 14 cidades para explicar como identificar esses problemas e quais são os direitos do consumidor. Mesmo com 97% de qualidade garantida do combustível usado no Brasil, o motorista deve ficar atento à quantidade de misturas em todos os tipos de combustível. Mas como é possível saber se essas medidas estão corretas? O diretor-geral da ANP, Décio Odoni, explica como o consumidor pode se precaver desses possíveis prejuízos. Se ele tiver dúvida quanto à qualidade, ele pode exigir do posto um teste de proveta, um teste que mostra o percentual de etanol na gasolina. Se ele tiver dúvida em relação à qualidade. E se ele tiver dúvida em relação ao volume, ele pode exigir que o posto faça um teste volumétrico. Esse teste consiste em trazer um balde aferido, que o posto é obrigado a ter, no qual ele coloca 20 litros de gasolina, e tem que aparecer 20 litros na bomba e tem que ter 20 litros dentro daquele balde. O superintendente de fiscalização de abastecimento da ANP, Francisco Neves, explica a importância do papel do consumidor nessa fiscalização. Os consumidores chegam no posto de gasolina, estão se sentindo inseguros em relação à quantidade e à qualidade do produto, ele pode solicitar que sejam realizados esses testes. Caso o posto se recuse a fazer esse teste, o consumidor ainda pode fazer a reclamação pelo telefone da ANP. O número é 0800-970-0267. Repetindo, 0800-970-0267. Reportagem Raquel Mariano. Começou hoje a vacinação contra a febre afetosa. Amazonas e Pará são os primeiros a receber a vacina, e a estimativa é de que quase 23 milhões de animais sejam imunizados nos dois estados no primeiro semestre. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda que a vacinação seja feita na hora mais fresca do dia. Também é importante que as vacinas sejam compradas em lojas registradas e que se tomem os devidos cuidados de higiene e limpeza. Os próximos estados a receber as vacinas são Roraima e Rondônia, a partir do mês de abril. O governo de Sergipe vai receber 10 milhões de reais para terminar a duplicação da Adutora do São Francisco, que abastece a capital Laracaju e a região metropolitana. A obra já beneficia a população da capital sergipana e vai garantir o abastecimento da Grande Aracaju pelos próximos 20 anos. As Universidades Federais do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte abriram chamadas para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. As compras vão ser feitas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai comprar 63 mil litros de leite longa vida e a Federal Potiguar deve comprar, no ano, 80 toneladas de frutas, verduras e legumes. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso.